Na vida, tá andando de bondada com a minha A gente não é só, é parceria Será que gravaram, Joneto? Eu tô assim no refrão de novo, vai O refrão é facinho, tá? Olha nós aqui, vem E olha nós aqui, que é essa poeira A maior riqueza que eu tenho na vida Dorme na minha cama e sempre acorda linda Ela que tá cantando ali, vai ganhar o prêmio depois, Joneto Vai ganhar o tombo de volta A maior riqueza que eu tenho na vida Tá andando de bondadas com a minha E olha nós aqui, que é essa poeira Agradeço a Deus todo santo dia A maior riqueza que eu tenho na vida Dorme na minha cama e sempre acorda linda E olha nós aqui, que é essa poeira Agradeço a Deus todo santo dia A maior riqueza que eu tenho na vida Tá andando de bondadas com a minha A gente não é só amor, é parceria Muito obrigado viu, Casal Correria, Grupo Pura Resenha Tem lá no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music Vamos dançar agora, quem tá afim de dançar aí? Daqui a pouco vamos chamar a criançada em cima do palco pra dançar, tá? A criançada que gosta do TikTok daqui a pouco vai dançar em cima do palco, viu? Tem TikTok aí ou não? Ah tem né, o pessoal do TikTok tá aí ó Dentro da Evoc Prada E as vinte jangadã na cara Elas gostam, sabe? A Tik Tokers aí né, é o futuro do Brasil os Tik Tokers Vamos dançar gente? Vamos dançar? Todo mundo dançar? Vem assim ó Eu posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui, vambora Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, bota um pra casa Joga Quando eu me espalho na nossa cama O nome da canção Qual é? Pra frente! Falta de tudo, não sei de nada Só trabalho, bota um pra casa Quando eu me espalho na nossa cama Vem dançar aí Não sei mais o que eu vou falar Então fala Quando você me perguntar Tudo bem, como vai ser vida? Como se fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi vida